Oi gente! Nossa, fiz um... Gente, olhem aqui, vocês vão prometer que vocês vão olhar aqui no fundo dos meus olhos e vão ignorar essa cara de sono, essa cara inchada, essa cara de grávida que está enjoada e vão focar aqui no que eu estou falando, nas dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Porque o vídeo de hoje está recheado de dica boa, eu vou ensinar pra vocês como lavar o cabelo cacheado corretamente, evitando que o cabelo fique ressecado e fazendo com que ele fique ainda mais hidratado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer aqui pra vocês um conteúdo que eu já tinha feito lá no meu Reels, eu fiz um vídeo lavando o cabelo, mostrando passo a passo, dando várias dicas e eu vi que vocês gostaram bastante, então decidi trazer aqui pro YouTube de forma mais detalhada, porque são muitas dicas, é muito conteúdo. Em um minuto e meio fica difícil de passar tudo pra vocês e tinham várias outras coisas que eu queria falar e não conseguia, porque o vídeo não ia caber, enfim, então eu decidi trazer esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube. É como se fosse um vlog lavando o cabelo junto comigo e eu vou mostrar tudo pra vocês. Observação importante, tudo que eu vou fazer aqui não é o que eu sempre faço no meu dia a dia, por quê? Porque no meu dia a dia, quando eu tô ali na rotina corrida, quero só lavar o cabelo rapidão, eu não faço nada demais, eu só lavo com shampoo, uso uma máscara, tchau, fui, sabe? Coisa bem rápida mesmo. Esse vídeo aqui, eu vou dar várias dicas, então, vocês vão ver, o processo vai ser mais demorado, porque eu vou fazer pré-shampoo, eu vou dar algumas dicas do que fazer ali na hora do banho, como desembaraçar, etc. Então, é uma rotina mais detalhada que, se você não conseguir fazer sempre, vai adaptando, faz de vez em quando, pega uma dica ou outra, sabe? Porque se você tem a rotina corrida como eu, eu sei que você não vai conseguir colocar tudo isso em prática todas as vezes que você for lavar o cabelo. Eu não consigo. Então, enfim, no decorrer do vídeo eu vou falando com vocês, vou explicando, vou comentando algumas coisas, mas é isso, então, bora lá. Bom, o meu cabelo está aqui já super necessitado, eu vou soltar ele aqui pra vocês verem. Eu até vi algumas pessoas comentando no vídeo que gostaram que eu mostrei o cabelo antes e o cabelo depois, e gostaram porque eu mostrei o cabelo depois, sem estar finalizado. Que é o que eu vou fazer com vocês, eu vou mostrar como vai ficar o cabelo depois dessa rotina de lavagem bem hidratante, de higienização bem hidratante. Eu vou mostrar como o cabelo fica, sem creme, sem finalizar, pra vocês verem como ele vai ficar brilhoso, hidratado e definido. Gente, olha o caos, olha a situação caótica deste cabelo. Depois de muito penteado, esse final de semana foi festa da família, da parte do meu pai, da família Lopes, e aí a gente foi na chácara, numa roça e assim, pensa poeira, né? Sempre tem muita poeira, peguei muito sol, então assim, acaba que o cabelo fica mais ressecadinho, mais necessitado. Então vamos lavar e tratar e cuidar muito bem deste cabelite. E a primeira dica já começa aqui mesmo, antes de lavar o cabelo de fato, antes de ir pro banho, que é fazer um pré-shampoo. O pré-shampoo é uma coisa assim que eu amo, eu vejo que dá muito resultado, mas que eu raramente faço hoje em dia, tá? Era uma coisa que eu fazia muito antes, assim, antes de casar, antes de ter filho, eu sempre fazia isso, mas agora eu confesso que talvez nem seja só por causa da rotina corrida, porque é uma coisa que dá pra fazer mesmo com a rotina corrida, vocês vão entender porquê. Mas é uma coisa que eu esqueço e que eu queria fazer mais, porque realmente o resultado é muito bom. Então, o pré-shampoo, o que é o pré-shampoo? Como o próprio nome já diz, é algo que você vai aplicar antes do shampoo, com a intenção de deixar o seu cabelo mais nutrido, mais hidratado, mais protegido, pra que ele não sinta tanto o ressecamento ali do shampoo, principalmente nas pontinhas, pra deixar o seu cabelo mais emoliente, enfim. E que tipo de produto a gente usa pra fazer pré-shampoo? Pode ser um óleo vegetal, vai ser o que eu vou usar aqui hoje. Pode ser um condicionador, uma máscara, qualquer tipo de óleo 100% vegetal, natural, assim, óleos liberados, enfim. E existem produtos que são específicos pra pré-shampoo. Se você der um Google aí, você vai encontrar alguns produtos específicos pra isso. Que são basicamente a mesma coisa desses produtos que eu já mencionei aqui. Óleos, máscaras, são creminhos, assim, coisas que vão te ajudar a trazer essa emoliência, essa nutrição, essa hidratação antes da lavagem, pra proteger mais o cabelo, enfim. Então, basicamente, esta é a função. Algumas pessoas comentam assim, Ai, Ana, mas o meu cabelo já tá cheio de creme de pentear. Então, quando eu molho o meu cabelo e desembaraço ali no banho, isso já é um pré-shampoo. Mais ou menos. Por quê? Porque, vamos supor que tem três dias que você lavou e finalizou o seu cabelo. Hoje você tá ali, sei lá, no seu terceiro day after e você vai lavar. Nesses três dias, o seu cabelo já absorveu muito dos nutrientes do creme que você usou. Então, já não tá mais aquela coisa toda, sabe? O cabelo já foi, já absorveu. Então, se você aplica uma outra coisa agora, o seu cabelo vai ter esse novo boom de nutrição, de hidratação, enfim. Então, claro, é melhor do que nada você ir lá no banho, né? Aproveitar o creme que já tava no seu cabelo e dar uma desembaraçada. É, tá bom também. Mas, assim, acaba que não faz a função do que é, de fato, o pré-shampoo. Eu vou aplicar aqui o óleo. Eu vou usar esse blend de óleos vegetais da Ouid Care. E por que que eu falei que eu até poderia fazer, né? Que é uma opção legal pra quem tem a rotina corrida. Exemplo, não tô aqui gravando esse vídeo. Tô aqui na minha rotina. Vou fazer o almoço e tô aqui, né? Com as crianças e tal, com os meninos. Ok, eu sei que eu vou lavar o cabelo depois do almoço. O que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente vir aqui, ó. Aplicar esse olhinho, passar no cabelo. E vejam que eu tô concentrando mais nas pontas, tá? Não precisa dividir mecha por mecha. Não precisa ser nada muito elaborado. A não ser que você queira que você tenha tempo disponível pra isso. E aí eu vou aplicando, assim, o óleo. E aí depois eu poderia fazer um coque, fazer um penteado. Seguir a vida, fazer o almoço, fazer as outras tarefas do dia. Depois, quando chegasse a hora de lavar o cabelo, ele já teria ali sugado boa parte desse óleo, sabe? É como se fosse uma humectação. Quando você usa óleo pra fazer o pré-shampoo, você tá fazendo uma humectação. Ah, não, o que é humectação? Vamos pra um outro vídeo? Isso daí já é um outro tema, né? Mas basicamente, humectação é você aplicar óleos vegetais no seu cabelo. Então algumas pessoas fazem uma humectação noturna. Que aí você aplica os óleos vegetais. E dorme ali com o seu cabelo todo humectado, cheio de óleo. E aí no dia seguinte você vai lavar. Olhem só, toda humectação é uma espécie de pré-shampoo. Porque depois dela você vai lavar o seu cabelo. Entende? Então se você faz uma humectação noturna, aquilo é tipo um pré-shampoo, sabe? É um tipo de tratamento que vem antes do shampoo. Vem antes da lavagem. Enfim, então a dica é. Você pode fazer isso antes do banho. Alguns minutinhos antes. Por exemplo, aqui eu tô fazendo e já vou direto lavar. Já faz diferença? Sim, já faz diferença. Poderia tá fazendo isso na noite anterior, ontem, antes de dormir? Poderia. Faria muita diferença. Porque daí ficaria a noite toda o óleo agindo ali no meu cabelo. Cabelo nutrindo. Enfim. Poderia fazer isso alguns minutinhos antes? Algumas horas? Sim. Então assim, vai depender da sua rotina. Do que você quer. Do que vai dar certo aí pra você, tá? É interessante fazer isso quando você vai fazer exercício físico. Então, pra academia ou fazer uma corrida, qualquer coisa assim. Que depois desse exercício você vai chegar em casa, vai tomar um banho e lavar o cabelo. Então você já aproveita pra fazer a umectação, sabe? Você aplica o óleo e vai pro exercício. Depois chega, lava o cabelo. Vai ser maravilhoso. Ó, aí é só você fazer um coque. O ideal é fazer um coque baixo. Agora que eu lembrei. Você faz um coque baixo pro óleo não escorrer pro couro cabeludo. Mas assim, como a gente não aplicou uma quantidade muito grande de óleo, acho que ele nem chega a escorrer, tá? Ó, aí você prende aqui o cabelo, pode colocar uma toquinha. Se você for sair, for fazer alguma coisa, faz um penteado bonito. Que daí ninguém vai perceber, sabe? Que você tá com um tratamento no cabelo. De preferência, se você for sair, for fazer alguma coisa, escolhe um óleo que é cheiroso, tá? Por exemplo, esse daqui que eu tô usando, ele é bem cheirosinho. É bom assim de usar. Mas se for um óleo vegetal bem natural, pode ser que não seja muito bom. Pensa aí nisso, tá? Então é isso. Fizemos o pré-shampoo. Agora vamos, de fato, começar a lavagem deste cabelo. Bora! Então vamos lá. Ah, eu já estou aqui prestes a lavar o meu cabelo. Primeira questão. Temperatura da água. O ideal é a água fria. Fria ali, natural, não precisa ser gelada. Mas a gente também sabe que isso não é uma coisa muito fácil de se fazer. Porque estamos na época do frio. Muitas acordam cedo pra lavar o cabelo. E assim, gente, banho gelado é realmente, assim, uma espécie de penitência, de mortificação. Sem brincadeira. É uma coisa que a gente pode fazer pra exercitar a nossa fortaleza. Mas, talvez nem todos os dias a gente vai conseguir, não é mesmo? Então assim, eu não sou aquele tipo de pessoa que fica assim, tem que lavar o cabelo na água fria. Eu falo que tem que lavar porque é o melhor. É o jeito que o cabelo vai ficar mais bonito, vai ficar mais brilhoso. Mas assim, não deu, não consigo. Acordo muito cedo. Fico resfriada. Se eu, né, lavo o cabelo na água fria, daí tá frio. Não tem problema. Lavo o cabelo ali na água morninha. É o que eu geralmente faço por aqui. Claro, quando eu lavo o cabelo na água fria, ele fica assim mais bonito. Fica mais brilhoso. Ajuda na questão da porosidade. Já a água quente, morna, ela estraga, atrapalha um pouco mais. Mas, se você faz todos os passos que eu vou dizer aqui. Se você tem uma rotina de cuidados com o seu cabelo. Se você cuida do seu cabelo, isso não vai jogar fora tudo o que você faz pelo seu cabelo, sabe? Não é uma coisa isolada que vai fazer com que o seu cabelo não fique bonito, não fique bem cuidado. É um conjunto de várias coisas. Então, se você lava o cabelo na água morna, mas cuida de todas as outras coisas. Ok, seu cabelo vai ficar lindo, vai ficar bonito, vai ficar saudável. Não é só uma coisa que vai estragar tudo, tá? Entendido isso, vamos lavar o cabelo. Eu vou usar água morna, nem muito quente, não muito fria. Morninha ali, uma temperatura boa. Só que eu já percebo o meu cabelo muito mais nutrido, por causa do óleo que a gente ficou. A próxima dica é desembaraçar o cabelo. Não é uma coisa que eu faço sempre, atualmente. Antes, como eu falei, antes de casar, eu sempre fazia isso. Toda vez, antes de aplicar o shampoo, eu desembaraçava o cabelo. Isso ajuda muito. Sabe quando você vai aplicando o shampoo, o cabelo vai embaraçando, vai virando aquela coisa, aquela bola de neve. Desembaraçar antes, ajuda muito nisso. Então, a dica é você já ter uma escova no banho, que daí facilita muito o processo. É uma dica simples, uma dica assim, que é fácil, sabe, de fazer. Eu acho que eu deixei de fazer isso, porque muitas vezes eu esquecia de deixar a escova aqui. Agora, eu vou até deixar essa escova aqui, pra renovar esse hábito. Mas é uma coisa que ajuda muito, vocês vão ver. Aí, na hora que você for aplicar o shampoo, o cabelo vai estar muito mais alinhado. Não vai estar aquela coisa toda embaraçada. Ok, nos dias corridos, a gente nem pensa nisso. A gente só entra aqui debaixo do chuveiro, taca o shampoo e vai. Ok, como eu falei, não é uma coisa isolada que vai estragar toda a sua rotina. Então, você vai dosando aí e equilibrando as coisas, tá? Esse vídeo aqui é, tipo, a rotina ideal, a rotina perfeita. Várias dicas, tudo de bom na hora de lavar o cabelo. E aí, você vai adaptando o que você consegue fazer de acordo com a sua realidade. Então, bora desembarassar esse cabelo. Sempre desembarassa de baixo pra cima. Porque você começar de cima, quando chegar de baixo, vai estar embarassada. Agora vamos pro shampoo de fato. Eu gosto de começar aplicando o shampoo no couro cabeludo, massageando bem. E depois eu vou descer pro comprimento. E tem que aplicar no comprimento, tá? Aquela coisa de que não precisa aplicar. Não é que não precisa, é porque não precisa de você aplicar diretamente no movimento. Então, tem gente que pega o shampoo e já começa a aplicar aqui direto nas pontas. E esfregando as pontas, não precisa fazer isso. Aplica primeiro no couro cabeludo. Massageia bem com a ponta dos dedos. Você não precisa ser com as unhas, você não precisa rasgar o seu couro cabeludo. É só massagear com a ponta dos dedos. Observe-se. Todo o seu couro cabeludo recebeu shampoo. Então, ó. Aqui embaixo, perto da nuca. No meio da cabeça. Blá, 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 blá. Tchau, cheirinho de suor. Vamos abaixar o cabelinho, deixar ele bem cheiroso. Então, ó. Todo o couro cabeludo. Vai aplicando o shampoo aos poucos, sabe? Esse shampoo que eu tô usando, ele é liberado. Por isso que ele não faz tanta espuma assim. Mas ele tem a limpeza ideal pro que o meu cabelo precisa agora. Inclusive, essa é uma dica. Se o seu cabelo tá muito ressecado, faça uso das técnicas e produtos liberados. Talvez possa ajudar muito nessa questão do ressecamento. Se você não sabe o que são as técnicas e produtos liberados, tem um vídeo bem antiguinho aqui no canal em que eu explico. E eu quero trazer uma versão atualizada dele. Bem atualizada mesmo, assim. Explicando, porque desde a época que eu gravei aquele vídeo até hoje, muita coisa mudou. Então, eu quero fazer um update pra vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês querem. E aí, vou aplicando o shampoo no restante do cabelo. Vamos deixar a guarda. Se precisar, você aplica mais uma vez. Mas, no geral, se você tem uma rotina de cuidado de limpeza frequente com o seu cabelo, não precisa ficar aplicando o shampoo várias vezes, tá? Primeira vez que você aplica, ele já vai fazer uma limpeza boa, uma limpeza ok, tá? Enxágua bem o shampoo pra ter certeza de que não ficou nenhum resíduo de produto pra não entupir os folículos capilares. Agora, se você for aplicar máscara de tratamento, essa é a hora. Geralmente, a máscara vem entre o shampoo e o condicionador. Então, shampoo, máscara e depois condicionador. Hoje em dia, na maioria das linhas de cabelo cacheado que são liberadas, a máscara também faz uma função de condicionador. Geralmente, vem escrito na embalagem, você pode dar uma pesquisada. Eu gosto muito de máscara assim. Eu prefiro usar uma máscara do que usar um condicionador, porque vai estar tratando mais ele no meu cabelo. Não é sempre que eu uso máscara, eu também uso condicionador, mas quando dá pra usar a máscara, eu uso. Eu já deixo umas três opções aqui de máscara. Eu vou usar a mesma máscara da linha que eu tava usando o shampoo. Vamos aproveitar que eu tô com a escova aqui. Colocar a máscara aqui no pote, ó. Pra eu não ficar colocando a mão no pote. Mas não faz diferença, né? Porque eu botei a mão na máscara, na escova. Eu coloquei a mão na escova. Eu encostei a escova dentro do pote. Acho que não faz muita diferença, né? Enfim. Sei que tem aquela coisa, né? De que a gente não pode enfiar a mão no pote. Não é o ideal. Mas a realidade é que na correria a gente vai estar com a mão no pote mesmo. Vou aplicando a máscara, principalmente aqui, ó. Do comprimento até as pontas. Massageando bem. Nessa hora você pode vir com a escova novamente pra desembaraçar, pra ajudar a adinhar. O cabelo, espalhar o produto, sabe? Ai, gente. Eu acho tão satisfatório essa hora. Uma coisa. Se o seu cabelo tiver muito encharcado, você pode retirar um pouquinho o excesso de água. Com as mãos mesmo, tá? Não precisa vir com a toalha. Você vai tirar o excesso de água. Isso antes de aplicar a máscara ou o condicionador. Mas, no geral, assim, nem sempre precisa. Até porque a água que vai ajudar na absorção ali do produto, do tratamento no seu cabelo. Mas é só, assim, observar, assim, não tá muito encharcado o produto diluir muito e não fazer um efeito muito legal, sabe? Massageia bastante. Gosto muito de fazer assim, ó. Jogar o cabelo pra baixo e massageando. Eu gosto de amassar aqui também, ó. Que até ajuda na absorção, no tratamento e na definição também do cabelo. Ó, vocês já estão percebendo a diferença no cabelo? A definição, o brilho. O brilho voltando. E aí, ó. Você pode deixar agir por uns minutinhos. Você vai seguir o que tá indicado na máscara de tratamento. Uma coisa que eu aprendi só depois de muito tempo é que, em geral, se na máscara e na embalagem diz pra deixar agir por 5 minutos, e você vai deixar agir por 15 naquela expectativa de que o cabelo vai ficar ainda mais hidratado, a verdade é que aquele tempo ali que a marca colocou é o tempo suficiente pro cabelo absorver o produto. Depois daquele tempo ali, não vai ter mais o que ser absorvido, sabe? Então, meio que não faz tanta diferença, assim, você deixar a máscara por horas e horas no seu cabelo. Porque os ativos levam o tempo que tá ali, tipo, 3 a 5 minutos, geralmente, é o que as marcas colocam, né? Para serem absorvidos. Agora, então, vamos enxaguar. Na hora de enxaguar a máscara ou o condicionador, eu gosto de ir desembaraçando novamente. Gente, o cabelo está derretendo. Vou tirar levemente, assim, muito pouco mesmo, do excesso. Uma apertadinha muito leve, porque eu quero um pouco dessa água aqui. E aí, eu não vou pegar uma toalha, vou pegar uma camiseta do meu esposo. Gente, por que a camiseta em vez da toalha? Porque a toalha tem aqueles feudinhos que dão mais frizz no cabelo. Então, você vai pegar uma camiseta de algodão, de malha, que já vai ajudar no frizz. Vai gerar menos atrito no cabelo. Faço isso sempre? Não. Eu nunca lembro. Sempre pego a toalha daqui. Mas, é uma dica boa. Então, agora, vamos voltar ali para o quarto, que eu vou mostrar o resultado final para vocês. E vamos lá. Gente, olhem isso. O cabelo está com definição sem finalizar. Ainda tem frizz, obviamente. Porque também, né, gente? Cabelo sem creme, sem nada. E esse frizz é natural do meu cabelo. Mas, olhem só o brilho. Olhem só. Está tão macio, mas tão macio que vocês não têm noção, gente. Não tem jeito. Se eu tivesse só lavado o meu cabelo de qualquer jeito, assim, tal, ele ia ficar todo espigado. Não ia estar com nenhuma definição. Porque o meu cabelo, realmente, ele fica tipo uma nuvem, sabe? Não forma os cachos, assim, se eu não fizer uma lavagem mais atenciosa como essa. Ó, olha aqui o brilho, gente. Olhem essas pontinhas. Então, é isso. Cabelinho cheiroso, macio, bem cuidado, bem higienizado. Qual a frequência correta para lavar o cabelo cacheado? Isso vai depender do seu tipo de cabelo, da sua rotina. Mas, em geral, os cabelos cacheados precisam de lavagem duas a três vezes por semana. Não deixe o seu cabelo muito tempo sem lavar. Porque isso vai prejudicar o seu crescimento, vai prejudicar a saúde do couro cabeludo. A beleza do seu cabelo vai prejudicar tudo. Então, deixa de preguiça e vai lavar o cabelo. Então, é isso, gente. Espero, de verdade, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Foi um vídeo, assim, mais sem muita produção, mas recheado de conteúdo e dicas. Eu amei gravar, mostrar para vocês todo o passo a passo. Como eu falei, não é sempre que eu faço tudo isso. Eu pego uma dica aqui, outra ali, vou adaptando e repetindo mais uma vez. Não é uma coisa isolada que vai fazer com que o seu cabelo fique totalmente danificado e vice-versa. Também não é uma coisa isolada que você faz, sei lá, uma máscara que você compra e aplica uma vez. E, sei lá, uma dica boa que você faz uma vez só. Não é só uma coisa que vai mudar completamente o seu cabelo. Então, lembrem-se sempre disso, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!